Presidente, há 10 anos foi constituindo o Fundo Amazônia e há um consenso de que é uma experiência das mais virtuosas inclusive na forma de administrar, de aprovar projetos através de um conselho formado pela sociedade civil com ampla transparência mudanças propostas pelo governo nos recursos que extrapolam a 3 bilhões e meio podem comprometer o fundo, países como Noruega e Alemanha já ameaçaram suspender as doações que fazem ao fundo que é um fundo importante porque ele permite, ele fomenta o desenvolvimento de projetos de reflorestamento, enfim, diversos projetos na área ambiental para recompor inclusive a agressão ao meio ecológico que os grandes projetos têm implicado principalmente na Amazônia por isso é necessário, presidente, convocar o ministro é necessário que o ministro do meio ambiente Ricardo Salles venha ao Congresso para debater esse tema foi proposta uma convocação, ele disse que viria se convidado foi transformado em convite na comissão de meio ambiente foi aprovado na comissão da Amazônia outro convite em forma de respeito à assessoria que disse convidado ele vem, não precisa convocar e amanhã a reunião da comissão de meio ambiente talvez não se realize porque ele disse que não virá então isso é um desrespeito a esse poder e as comissões que aqueceram o pedido do próprio ministro e transformaram a convocação em convite mas respeito à Câmara Federal isso é importante e ao fundo da Amazônia Obrigado